Boa noite, estamos aqui ó, parceria aqui ó, com os amigos aqui, fazendo um arroz carreteiro no tacho, ó Aqui ó, fogãozinho aqui a álcool, ó aqui ó, gambiarra aqui ó Arroz carreteiro no tacho, já viram? Peixinho aqui ó, a gente tá comendo peixinho Deu a primeira fritada Filé de curvina, tá ensinando a segunda Agora vamos ver como que é esse... Olha pra gente, o que a gente vai fazer hoje aqui ó Arroz carreteiro no disco de arado e no fogãozinho alto Inveniosidade lá de piacaturre, lá o bicho pega Não, não Isso aqui é uma gambiarra aqui ó Não é delícia não, hein Fogãozinho aqui ó, a álcool, olha lá onde o álcool é colocado ali Olha aqui ó Fogãozinho aqui ó, tá queimando o bacon aqui, vamos ver o que vai acontecer Aí pessoal ó, carne seca, linguiça calabresa, alho, cebola, tomate, azeitona com salsinha e cebolinha e o arroz O tomate, foram seis tomates Ô Simar Quanto foi de linguiça? Dois gomos e meio Dois gomos e meio de linguiça e a carne seca? Dois pedaços de 400 gramas Tá cozido né? Tá toda salgada e de jeito O alho, seis dentes de alho e três cebolas Acabou de colocar linguiça calabresa aqui ó Olha só Vamos ver o que vai virar Vamos ver Olha aqui ó Vamos ver de pertinho aqui ó Bem que calabresa ó Olha esse ruim Qualquer pouquinho tá entrando a carne seca na jogada A gente agora vai estar colocando aí a carne seca aí ó Um pouquinho de carne seca aí Vamos ver como que vai ficar Aí carne seca aí gente Tamo colocando um pouquinho de carne seca Não vai colocar tudo porque a gente vai fazer duas vezes ô Simar A gente vai fazer duas vezes A gente vai fazer duas vezes Então a gente colocou só um pouquinho Ó Precisa de arroz? Dá pra catar e comer isso né? Ó fala aí Precisa colocar aqui ó Tomate aqui picado Colocamos só um pouquinho né? Os cinco tomates Cinco tomates Só a casca sem semente sem miolo Tomate só a casca sem semente sem miolo Ó Pessoal Acabamos de colocar o alho aqui ó Picado Foram seis dentes Seis dentes grandes de alho ó Picadinho ó Vai mexer aqui Vai continuar mexendo aqui ó Olha Aí pessoal Cebola ó Cortada em rodela Foi três cebolas né? Um ano Três cebolas grandes Três cebolas grandes cortadas em meia lua Três cebolas grandes cortadas em meia lua Três cebolas grandes cortadas em meia lua Dá uma olhada Dá uma olhada Isso aqui é para os meus amigos Claudio Bigoni Hugo Marcão Jão do mercado Jão do mercado Os caras que gostam de cozinhar aí ó Olha aí ó Linguiça calabresa Bacon Cebola Alho Tomate O que mais E carne seca Só vai faltar o que? O arroz? O arroz O cheiro verde Cheiro verde Com azeitona Com azeitona E o que foi feito o arroz? A gente foi fazendo Colocando bacon A leguinça calabresa Sempre fritando Depois a gente colocando carne seca Tomate Alho Cebola Cuidando o tempo de mistura normal Você vai vendo o olho normal aqui Enquanto está bom E agora vamos colocar o arroz Nessa mistura boa O arroz já está cozido O arroz já é cozido As duas horas antes Vai ficar bem soltinho O arroz está cozido hein Senhor Aí pessoal O arroz está cozido Foi feito duas horas antes Vai ficar bem soltinho Estamos misturando aqui Arroz carreteiro no disco arado Fala Arroz carreteiro no disco de arado Ó Caso dos amigos aqui ó Olha que maravilha Maravilha Ó a gambiarra aqui ó Onde você colocou Olha aí pessoal Onde você colocou Onde você colocou Olha aí Obrigado.